Música E família antes de começar esse vídeo eu tenho que dar um recado muito importante Alguns vídeos atrás eu trouxe um Bad Wars com Jazz Ghost, com Authentic Games e o Dodô meu irmão E muita gente gostou, a galera deixou tanto like que eu decidi fazer a parte 2 desse vídeo Que é o que vocês vão ver hoje Bom, se vocês quiserem que tenha mais vídeos com toda essa galera, que eu trago a toda a família Craft Também chamar o Spock, chamar a Malena, é vocês que decidem Então pra você fazer isso você tem que clicar no gostei e vamos tentar chegar Família na nossa meta, vou até olhar no olho de vocês Vamos tentar chegar no primeiro dia a 20 mil likes Se chegar a 20 mil likes no primeiro dia eu trago a parte 3 do Bad Wars com a família Craft Beleza família? E não se esquece também de se inscrever aqui embaixo que é muito importante Seja da família Craft maninho, se inscreve aqui embaixo e deixa o seu comentário muito legal, tá bom? E outra coisa que eu quero falar, isso daqui é pra galera de Manaus Se você mora em Manaus, dia 15 de julho eu estarei aí com o evento Coca-Cola Anime Jungle Então você que é de Manaus, dia 15 de julho, eu estarei aí para um abraço, para tirar fotos Para a gente conversar, vai ter palestra, vai ter um monte de coisa muito, muito legal Então espero todos vocês no centro de convenções do Manaus Plaza Shopping Beleza galera? Dia 15 de julho, espero todos vocês Pega a pipoca e bora pro vídeo! E galera, começamos a nossa querida partida de Bad Wars E eu estou aqui com a família mais louca deste Brasil Na verdade, a família mais louca do Minecraft É, pode falar Jazz Me dá um ouro pra fazer uma... Pera aí Jazz, antes de você falar o que você tem que falar Fiquem todo mundo aqui no gerador, que quanto mais pessoas tem no gerador, mais rápido sai item Fica aqui no chão, todo mundo Isso é mentira, não existe isso não Não, é verdade Onde você ouviu isso? Onde você viu isso? É o mito do Bad Wars, mano Olha o tanto de ouro que tá saindo já, velho É só ficar todo mundo junto Tá normal o Galtete O Galtete, o que que ele tava falando? O que que esse cara dá? O que que eu ouviu isso? Galera, o que que a gente tá ouvindo? O Tete falando que sai... Ah não, tudo bem Já começamos a partida aqui Estamos com o Jazz Ghost Fala Jazz Oi, meu nome é Jazz Ghost, galera Prazer Dá um beijinho, Jazz Que você tá tão bonitinho Cara, eu já falo Toda vez, todo episódio eu falo isso Mas você tá bonitinho Calma aí, você tá trabalhando aqui Não, desculpa Não, me perdoa Caraca, que grosso Me descunda, né? Nossa, pistoleaca Por ser fofinho, não Me descunda, não vai Tá bom, seu grosso Eu não quero mais nada Pô, isso aqui é o que? Um planeta, velho? Onde nós estamos, velho? É verdade, olha Nunca joguei nesse mapa Nunca joguei nesse mapa Caraca, eu quebraram a cama Meu Deus do céu Eu achei que era a nossa, velho Já? Já? Ó, o Tete tá fazendo certinho A gente já tá fazendo a post Pra pegar o diamante É... Pode... Tete? O Tete tá aqui, ó Tete? Pai, ó Só corre, mano Ó, e o Dodô tá ali O Dodô Dodô, seu trabalho é... Ó, aqui, ó, o Tete Vem, vem Calma, Cauê, tô chegando Foi Boa Ó, dá pra matar o do vermelho, hein Véi Vai, vai, não Vem, ele já perdeu a cama já É só pegar os outros, Cauê Aqui, ó, aqui, ó Nossa, tá vindo o time azul Cuidado, Cauê O time azul tá vindo ali, ó Ali embaixo, ó Eita Calma, eita Vamos atrás O inimigo do meu inimigo É meu amigo Deixa eles matarem o do vermelho primeiro Aí nós matamos eles Que nada, filho Vai morrer os dois juntos Ó, ele indo pra minha base Já foi um Vai, vai, Cauê O azul, foca Foi Boa! Aê, vamos Ó, tá faltando Aqui, ó, tem outro aqui, Cauê Tem outro vivo Nossa, um Não, 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 não Não! Ele me matou Matei, matei, matei Relaxa Que confia, ó Aqui é baixa memória, Brasil Aqui é baixa memória em Família Craft Não tem como dar errado Enquanto isso, eu e o Jazz estamos aqui na base, né Fazendo a lada É, eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer uns blocos aqui, uma escadinha Pra gente poder conseguir se mover rápido Tá, ó O que que eu peguei aqui pra gente? Vai dar pra melhorar já os nossos itens E a gente vai ficar bem fortinho, né Porque é isso que é importante Nossa Não, peraí, peraí, Tetei Você vai ver um negócio agora Você não conhece ele, né Posso mostrar ele? The Bobby Ah, não Você falou o nome dele, né? Você falou o nome dele assim, mano Você sabe que... Você conhece a teoria Isso é uma verdade do Bad Wars Toda vez que o Bobby está na ilha Não tem como a gente perder Juro mesmo, sério Não tem... Assim, não tem margem de perder De perder É sério Deixa eu te falar O Bobby é mais amigo meu do que o seu A gente sai Uuuuuh Boa pra balada Bobby Você olha... Olha... Olha, Bobby Não minta pra mim, hein Bobby, quem você gosta mais? O Cauê ou o Authentic? Tá bom Eu sei que você gosta mais do Kaká Pode falar Eu sei Obrigado, Bobby É, o TT ali se acha É, tá bom Obrigado, Bobby Olha, o Ian Wally foi matado pelo Authentic Games O que é isso, TT Olha, olha Olha, olha O TT tá mandando muito Tchô, tchô Olha, eu tô pegando aqui as coisinhas dos caras, mano Tô... Nem o TT sabe o que ele tá fazendo Eu tenho certeza, Jess O que você acha? Socorro! O cara do azul tá virando atrás de mim Ai, socorro Galera, proteja a ilha do diamante Calma aí, o que eu fiz? Tá vindo... Proteja a ilha do diamante Relaxa, relaxa Relaxa que o pai tá chegando Relaxa que o pai tá chegando Segura o pai que ele tá doente Segura o monstro, vai Segura o monstro que ele tá doente Ih, tá vendo, tá vendo Tá vendo, tá vendo Pode vir Pode vir Ai, caraca, tá vindo dois Nossa, que é isso? Calma, calma, calma Intercepta Eu taquei uma TNT Pelo menos explode alguma coisa Galera, deu ruim De ruim, então nos invadiram Estamos... Fomos atacados Vai, vai, vai Tem um bom, tem um bom Tem um bom bem Corre, três azul Vai destruir Pode vir, pode vir, parceiro Ih, ó galera Eles vão tacar bola de fogo Toma cuidado Nossa, eles tão subindo, eles tão subindo Ataco azul, ataco azul Vai, vai, vai Faz o ataque reverso Galera, vai dar um Vai dar ruim, Jess Olha aqui, mano Pra cima Que vai dar ruim Que vai dar ruim, nada Eu tô subindo também Boa 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 Calma, calma, sobe, sobe, sobe Não Ah, eu caí Galera, calma, calma Calma, calma Deu, deu, deu Tá vivo, tá vivo Tá tudo bem, tá tudo bem Sai, Bob Sai daqui pra eu proteger Não, não, não Não sai daí não Bob vai ficar aí Ele protege Ó, tá... Ó, vou matar esse cara Galera, precisa tampar mais um bloco Corre, Jess, rápido Eu vou interceptando Enquanto isso Ultime azul Calma, tem madeira aqui Tem madeira aqui Boa, TNT Peraí, quebra aí Quebra aí, quebra aí Quebra aí na frente Vai explodir, vai explodir Só vem, parceiro Calma Vai, calma Foi um, foi um Vai, vai, calma Sai daqui Sai Não Nossa Ele tá com zero Filha Não, 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 não Nossa Que isso, TNT Joga muito agora Eu ganhei um boost Que eu nunca Vou sacar Dodô, vamos fortificar Eu vou tentar pegar mais três Mais três emeraldas Pra gente começar a fazer obsidian Tá bom Galera Galera, vamos fazer o seguinte Como vocês devem estar curtindo bastante Hoje a família Craft aqui Já vai metralhando o gostei aí Já tá aqui, eu quero o TNT TNT Ah, morrer Ah, morrer Tá vir, tá vir Bom, galera Vamos fazer o seguinte Se vocês quiserem mais Um Bad Wars com toda a galera Vocês metralhem o gostei E vão tentar chegar Nesse vídeo A 20 mil gosteis Que aí eu trago Mais um episódio Então, vamos lá Continuando aqui TNT A gente tem que fortificar A nossa ilha Essa é a verdade Relaxa, eu já tô Tretando com o azul, mano A briga tá entre nós E o time azul É, na verdade É o único vivo, né Só pode ser nós dois Ô, Jazz Cadê o Jazzinho E o Dodô Eu tô aqui na base Ô, a gente não pode Fazer upgrade Já tem 14 diamantes Nossa, dá Dá, dá, dá Faz, faz Qual que eu faço Qual que eu faço Faz da fornalha Fornalha é o melhor Ou espada Assim, não Se der, faz a fornalha E a espada Que é bom A espada é o melhor Ou se quiser Nossa, olha o robô Não, mano, não tô conseguindo fazer nada aqui Calma, calma que você tá Você tá meio largado Tudo, sua voz É, então Ô, peraí, peraí, peraí Gente, eu tô precisando de ajuda aqui Porque eu tô sem bloco E tô... Alguém pode me ajudar aqui? Ele tá ilhado, ele tá ilhado Eu tô ilhado mesmo Peraí Não, não, vou ter que quebrar bloco aqui Eu tô bugado Jess virou um robô Calma aí, Jess, que eu tô indo aí Ai, meu pai do céu Fortalece, fortalece Que tentaram voltar Fortalece Tô voltando, tô voltando também Eu tô pegando bloco de onde não tem Caraca Tá Por que que tem seis diamantes aqui dando sopa? Aí Boa, voltei pra ilha Uhul Consegui Ô, louco, tem uns itens ali embaixo Deixa eu pegar Mano, tem uns itens aqui dando sopa É, então Toma cuidado, galera Deixa eu ver Vocês colocaram tudo no baú? Ah, o Jess botou Colocamos, colocamos Vamos ver, dá pra melhorar É doze Caraca, falta só mais um Não, mas eu vou melhorar Os caras da equipe azul tentando Olha, eu tô segurando a equipe azul Pra não vir nos atacar, mano Eu tô com uma... Tá, eu vou fazer mais um bob pra gente Porque o último... Ih, Felipe Ó, tem mais aqui, calma aí Mano do céu Não tô conseguindo entrar O que aconteceu? O Jess caiu? Galera A equipe azul tá virando inteira pra cima Por cima, velho Peraí, tem um problema A gente tá sem um Tamo desfalcado, Brasil Por quê? Se o Jess não tá O Jess caiu? O Jess caiu Nossa, ele me conectou O Jess voltou morrendo Mas tudo bem Ele já caiu no bando Que paia Calma aí Tentei Galera, tô indo nos atacando Foi, matei, matei Fecha, 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 fecha Fecha Eu só tenho três madeiras só Deixa comigo, deixa comigo Tô pegando madeira Calma, calma Vou fazer mais madeira Eu coloquei três só Eu vou fazer o bloco que... Vou fazer aquele bloco que não dá pra... Não dá pra explodir com TNT, se eu não me engano Vai, fecha Boa, Jess Temporariamente serve Caraca, mano A gente tá jogando muito Não dá pra colocar esses blocos aqui? Eita Peguei um... Ah, tem mais um na ilha da... Na ilha do diamante da esquerda, tá? Véi Ele tá voltando Ele tá muito ferido Nossa Tô lutando com o azul E tive a azul morri Nossa, tem um aqui do lado Não Ai, meu Deus Complicou Galera, não, 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 não Nossa, não Mata eles Ele tá aqui Galera, peraí Vamos fazer o seguinte Vamos ficar todo mundo dentro da nossa ilha Vai, entra, entra Não, vou aloprar agora Você é louco Não, não, Jess Não podemos sair não, tio Você é louco? Calma, calma A gente pode ganhar ainda Dá pra ganhar Dá pra ganhar Dá pra ganhar A ilha deles não tá difícil É, não, 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 não Vamos fazer o seguinte Todo mundo aqui dentro Ninguém vai sair Vou tampar Não dá pra tampar Véi Ninguém é pra sair Vai Ninguém é pra sair, por favor Eu preciso de uma picaria Mas como é que a gente vai fazer? Eles vão ficar só voltando Não, eles podem vir aqui Então, essa é a ideia Deixa eles virem aqui Eles vão ficar gastando item E a gente vai sobrevivendo E vai melhorando nossos itens A gente ainda não tá Calma, vamos lá na ilha deles A gente tá sem vida Se você morrer já era, TT Calma, eu não posso parar, mano Não, 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 não Por favor Aí, ó, você vai morrer Eu vou voltar pra minha ilha Eu já ganhei assim, TT Escuta que eu... Aí, ó Explosão Calma, 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 calma Volta, volta Ó, TNT, TNT Vocês estão aí Socorro! Foi... Mano, eles não tem nada, velho Realmente Eles não tem nada, eles não tem nada Eles não tem nada Vamos embora, velho Nossa Eu matei dois, velho refleira Vem, 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 vem Vambora, vambora Que se dane, que se dane Vambora, galera Galera, eu não saí da vida, mano Os cara tô indo embora Não, eu não saí da minha vida A gente tem que ficar unido A gente tem que ficar unido e a gente consegue ganhar Galera, atrás de mim tem um A cama deles quebrou Ah, não quebrou não Vai galera, é só a gente atacar junto Vem, 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 vem Calma, tente de volta, volta Você tá sozinho, você tá sozinho Calma, calma Atrás, nas costas Behind, behind, mano Behind Tá primo, velho Ele tá fugindo, ele tá fugindo Não, não, deixa, deixa Ah, não Nossa, velho Meu Deus do céu Que time ruim Não dá não Brasil, eles tão aqui, TT Calma, calma Eles chegaram aqui Nossa, o que tá acontecendo? Nossa, eu morri Ah, eu morri Ah, eu morri Alguém matou a Jazz? Oh, os caras tão assim, oh Os caras tão com anti-knockback, velho Eles são com anti-knockback É possível Eu tava com um stick, mano Eles não doaram nada Que isso? Que monte de bigóina é essa, velho